Música Hoje é dia 28 de Fevereiro de 2021 E este é o episódio 132 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Diego Constantino e aqui tenho o meu super Tiago Carrondo Olá Tiago É lá, ah ok, super, pensei que estávamos me engraxado, já percebi, já percebi Ok, está relacionado com a minha indumentária, portanto patronagem consegue perceber Quem não é patrono, faça-se patrono gente, está à espera de que Começamos já a pergolar aqui o nosso peixe, que é para não haver treta Começam e depois percebem a piada que eu fiz Pronto Piada Porque é uma coisa porreira de quem é patrono, não sei se sabem ou não Que é, vocês podem ser patronos e terem acesso a todo o registro que está para trás Portanto, se forem patronos hoje, conseguem ver, por exemplo, este vídeo Mesmo que seja anterior ao vosso patronamento Portanto, pensem nisso gente, façam um mês, façam o download dos vídeos todos e daquilo Tudo e não sei o quê e depois daqui a 3 ou 4 meses façam-se, é fatela, mas podem Fazer isso, acho que dá muito trabalho, mas é uma ideia, eu dou ideias para toda a gente Até para quem, até para quem quer, para quem quer abusar de nós, mas pronto Olha Diogo, fora de brincadeiras, como é que foi a tua semana? Conta-nos Olha, a minha semana em termos de Ubuntu e outras cenas e de Softalive também Foi essencialmente participar no encontro mensal da comunidade Realizou-se no dia 20 No dia quinta-feira, sim No dia quinta-feira, foi numa quinta-feira do mês 25, 25 Sim, no 25 E foi dedicado a debater temas sobre a tradição de snaps Mas ainda antes de irmos a esse aspecto Nós tivemos ainda uma conversa muito interessante com alguns dos participantes Eu, o Jaime e os outros participantes Sobre software para comunicação e para produção de áudio Inclusive é para produção de música Fomos a debater coisas engraçadas Eu tinha ouvido aqui há tempos, há pouco tempo até Falar do Sonobuzz, que é uma espécie de VPN de áudio Um túnel vasto, estabelece um túnel de áudio entre dois dispositivos Ok E sejam eles Ubuntu ou Linux Mac ou Windows ou tablets De Android ou de iOS, o que for Não sei se tens informação Desculpa te interromper, mas calhar é pertinente Não sei se é esse o tipo de soluções que são usadas Pela malta que anda a fazer rádio, por exemplo Eu sigo alguns podcasts que estão integrados em programas da manhã Ou programas da tarde da rádio E desde, vai fazer um ano agora, temos de entrar em março Decidivamente há um ano que é frequente alguns animadores de rádio Estarem em casa a fazer a emissão Será que é um desses túneis que a malta usa? Não sei se tens alguma informação adicional sobre isso Não, não tenho informação sobre isso Eu sei que eles têm uma caixinha Não sei se aquilo é só para ligar o microfone Ou se a caixinha faz a magia toda De fazer logo uma ligação Não faço ideia Não faço ideia Está sem curiosidade O ideal é que sim, é que faça isso tudo, não é? Ainda vou chatear o Alvin Ainda vou chatear Eu apeteço-me chatear o Markle Mas, porque o Markle faz isso e faz disso Ou seja, ele já mostrou várias vezes o equipamento que usa Não sei se aquilo faz a magia toda sozinho Ou se aquilo é só mesmo uma coisa para ligar áudio ao computador E depois é no computador que ele faz Não faço ideia Não faço ideia Mas tenho curiosidade em saber como é que funciona isso Não é para efeitos de aplicação Não estou a ver Eu precisar de aplicar isso num futuro próximo Mas pelo menos para perceber como é que funciona E agora falaste disso e acenderam-se umas luzinhas Tenho outra pergunta para te fazer Já que te interrompi Que é, isso aconteceu antes de eu chegar ou depois de eu me ir embora? Foi um bocadinho antes de tu chegares Ah ok, portanto, já cheguei tarde Tranquilo Vive bem com isso Mas continua Nós esperámos meia hora Esperámos meia hora que aparecesse malta A hora marcada era às nove e meia Eu cheguei às nove e meia Cara, às nove Acostuma-se às nove e meia Mas desta vez foi para às nove Copiar e colar, meu caro Copiar e colar é uma arte tão boa E que um gajo não E crias um padrão É tão fixe Mas continua, continua-te Mas estavas a falar disso Então bora E pá, foi interessante Porque estes túneis são túneis de baixa latência Atenção Provavelmente vais Para entrar dentro de outra rede Tens que ter também uma VPN Mas isto é interessante Porque uma das demonstrações Que está nos vídeos Que eles fizeram para demonstrar O funcionamento da plataforma É que está uma pessoa a cantar Numa ponta do túnel E está outra a tocar Portanto a latência tem que ser mesmo Muito baixa E é fantástico Portanto, só no buzz Porque as pessoas que têm menos sensibilidade Podem não ter nunca noção disso Para nós é muito fácil estarmos a falar Porque o mínimo atraso que a minha voz tem Ou que a tua voz tem É praticamente imperceptível no ritmo da conversa E depois o Alex ainda faz a sua magia de senhor podcast E o que torna a coisa ainda mais dinâmica Agora, quando tu falas em instrumentos E em voz Que tem que ser totalmente sincrona É uma chatice Aquilo tem latência Porque anda sempre alguém atrás de alguém Aliás, aquela coisa que tu vês muitas vezes Que é E eu sou gajo do rock Sou gajo do metal Mas pronto Afavelmente sou gajo do rock E é muito frequente Tu encontrares o gajo do baixo A estar a tocar baixo Virado para a bateria Não é porque ele seja tímido É porque ele tem que estar a olhar para o bombo às vezes Ou tem que estar completamente em sintonia com o bombo Com a bateria Com a secção rítmica Para que a coisa aconteça Agora, isto tudo Com não sei quantos cabos de cobra Ou de fibra óptica Ou de não sei quantos milissegundos de latência É um desafio E o iFai em alguns casos Pois, pois É um desafio muito interessante Mas pronto Agora, quem estava a falar sobre isso Já tinha utilizado Ou eram só conversas no ar O Jaime estava a falar de De uma reunião lá Um encontro da banda dele Que eles fizeram no Jits E tiveram a conversar E não sei o quê E a falar sobre Fazer coisas desse tipo E, entretanto, eu lembrei-me que Há uma ou duas semanas Falaram disso no Linux Unplugged E, então, eu fui buscar essa referência E depois fui buscar também Uma do MuseCore Mas que é já uma aplicação mais conhecida Para ajudar a fazer composição de música A composição de música à distância E, inclusive, é com input Diretamente dos instrumentos Consegues fazer com que os instrumentos Escrevam no software a música E à distância até É muito, muito, muito fixe E acredito que seja um bocadinho mais Como é uma coisa um bocado mais Pode ser mais assíncrona Não me espanta tanto Ser à distância Ou ser local O facto de escrever música Quando alguém toca Acho isso interessante Eu conheço algumas pessoas Que têm ouvido absoluto Ou à distância O benefício de ser Poderes fazer coisas colaborativamente Uma banda Criar uma música Não necessariamente tocá-la Mas criar a música De forma assíncrona Percebo isso Mas para mim é menos desafiante Do que lá está Do que combates a latência De tocar e cantar ao mesmo tempo Sem dúvida nenhuma Mas pronto E mais? E depois passamos Às traduções em si Quem foi o campeão do karma desta vez? Nós não nos ficámos nisso Nós ficámos em definir padrões De regras Muita conversa e pouco trabalho Já estou a perceber Sobre o que traduzir Sobre o que traduzir E tivemos a procurar O Jaime eu tinha identificado Problemas específicos Que ele tinha na tradução E foi muito debate Sobre o que traduzir Como qual era o contexto Procurar na documentação Qual era o contexto concreto Para a utilização daquela palavra Se valia a pena traduzir ou não Foi muito isso E quase nenhum dos casos Valia a pena traduzir aquela palavra Porque eram por exemplo Command line switches Ou argumentos de configuração Casas desse tipo E isso convém não traduzir Ouvi uma palavra Que já era a mesma Ou duas Que já era a mesma questão Que traduzimos mesmo Mas foi um debate muito interessante Porque foi muito técnico Todos a tentar explicar O contexto de uma coisa muito técnica Deu ali Deu muito debate Esse é um dos Sim Esse é um dos problemas Das páginas de ajuda do Ubuntu Ou seja Quando vais a helpubuntu.com E é frequente acontecer Ou por configuração Do teu navegador da internet Do teu browser Ou porque efetivamente Tu escolhes ativamente isso Que é Tu vais ver as páginas de help E escolhes aquilo Para traduzir Para a tua língua Alguns switches Dos comandos Aparecem-te traduzidos também Portanto Se tu a seguir copiares Ou seja Estás à procura de uma resolução Para um problema De uma configuração Se tu copiares a instrução E se tu a utilizares Conforme está Na página de ajuda do Ubuntu Arriscas-te Que aquilo dê buraco Porque alguém traduziu Também o switch E então em vez de ser Sei lá Estava a ter que entrar aqui O exemplo Mas não estou a conseguir Mas imagina Em vez de ser home CD home Vais fazer CD casa E não vai dar em nada Portanto É preciso cuidado Isto também Para alertar Que traduzir Não é só chegar às palavras E traduzi-las Porque senão Qualquer software da treta Fazia isso automaticamente E não era preciso pessoas Mas é É desafiante Lá está Agora Eu fiz este contraponto Porque o último encontro Que tinha havido tradução Foi Exatamente Eu não diria o oposto Mas foi Ou seja Cada um estava a traduzir Um pacote Ou seja Cada pessoa Éramos meia dúzia E cada um escolheu Um pacote Que estava a traduzir Pelas Pelas mais variadas Motivações Ou porque de facto É um software Que utiliza e conhece bem Que é muito importante Ou porque Já só faltam Traduzir duas strings Vou traduzir isto Que é para ficar em 100% Também é interessante Ou porque de facto Foi uma coisa Que lhe apareceu à frente E ele começou a traduzir A primeira coisa que apareceu E aquilo que acontecia Nessa altura Era Em vez de se debaterem Questões E a parte Pelo menos a parte Da conversa Onde eu participei Também na quinta-feira Era uma questão Quase estratégica Portanto era uma sala De soluções globais E não de casos específicos Da última Isto também para nós Percebemos como é que Isto tem acontecido Também dentro da comunidade Para quem não tem assistido Aos encontros No encontro anterior Sobre tradução Aquilo que nós fizemos Foi Cada um estava a traduzir Tínhamos todos os microfones Ligados E de vez em quando Quando alguém tinha uma dúvida Pessoal estou aqui A traduzir isto Assim assim O que é que vocês acham? Ou seja Não era uma coisa Uma solução global Era Algumas dessas soluções Específicas Depois integraram Aquela página Glossário Que nós temos compilada Que está Pronto Não está atualizada Mas que se tenta completar Sempre que Sempre que alguém Mete as mãos lá dentro Mas fez-se um bocado isso Tanto que Dois ou três dias À frente Houve alguém que foi À procura dos carmas E acho que foi o Pedro O Pedro Gaspar Foi o tipo Foi o tipo Que conseguiu mais carma Ele e o Jaime Andavam ali na picardia Mais o Estou a falhar Eram três Eles os dois Destacadíssimos Mas depois havia mais alguém Que também estava ali A morder-lhes os calcanhares Porque Para quem não sabe também Portanto as traduções do Ubuntu Fazem-se no lounge pad E de cada vez que alguém Tem algum tipo de atividade No lounge pad Atividade que seja significativa Como é óbvio Ganha pontos de carma Ganha pontos por traduzir Ganha pontos por sugerir Ganha pontos por rever Ganha pontos Ganha pontos Ganha pontos Portanto quem traduz Muitas strings Vai ganhando carma O carma vai envelhecendo Portanto a malta que não se mestre A não sei quanto tempo O carma vai apodrecer E vai regredindo também Portanto é muito frequente Em algumas pessoas Que até são ativas na comunidade Terem carmas Ou de zero Ou aproximado Porque não fazem atividade No lounge pad E é um bocado ingrato Mas às vezes acontece Olha diz-me uma coisa Como é que foi Eu não fiquei até ao fim Portanto eu fiz uma participação Quase de raspão No encontro No final Marcou-se um próximo encontro De tradução Ou alguma cadência Ou sessões de tradução Porque sempre que se fala nisto Quase todas as pessoas Têm a mesma necessidade Que é Todos os meses Ou todas as semanas As pessoas deviam juntar Nem que fosse uma hora Para traduzir E se aconteceu desta vez Ou não Marcou-se alguma coisa Ou falou-se sobre isso Não ficou marcada a data Ficou definido Que era mensal E agora Eu apanhar o Jaime Outra vez E mostrar-lhe Como é que se marca No 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 Nos próximos dias Apanham Mostram-lhe como é que é E ele vê-lo como é que é E fica completamente autónomo E será ele então A encabeçar este grupo Nós já tivemos vários nomes Aliás Houve alguém que estava a falar Já não lembro quem foi Acho que até foi mesmo o próprio Jaime Que estava a dizer que havia nomes Que ele não conhecia E de facto houve pessoas Que já tentaram Porque Aquilo que acontece Neste tipo de comunidade Neste tipo de organizações Sejam comunidades Associações O que for É que É sempre a velha questão São sempre os mesmos A fazer as coisas Que é uma chatice E O facto de serem sempre os mesmos Levanta várias questões Uma é o cansaço Outra é a disponibilidade E a outra É a própria dependência E a disponibilidade Que as pessoas têm ou não Para Fazer as coisas Portanto Sempre que se tenta delegar Ou que se consegue Distribuir trabalho É porreiro É fixe Portanto Neste caso E tendo o Jaime Alguma disponibilidade Que nós não temos E não vou avançar Muita conversa Neste ponto Pode ser interessante Ele começar a dinamizar E acho que era porreiro Porque eu lembro-me Que o Jaime Ele fala disso Sempre que surge em conversa Ele começou a participar E a E a E a Intrusar-se com o Ubuntu Exatamente traduzindo Coisas Portanto Ele não é Um informático Acho que nunca foi Um informático É um utilizador Como muitos elementos Da comunidade são também Meros Meros utilizadores E curiosos Exatamente Interessado E é uma prova viva De que não é preciso Ser um cientista nuclear Para traduzir software Ou para Como às vezes acontece Encontrar um erro qualquer E não é preciso Chatear ninguém Vais ao Launchpad Encontras a string Que está mal traduzida Traduzes corretamente E numa próxima atualização Provavelmente A tua correção aparece O que é muito fixe Portanto Eu fico Vou ficar ansioso Para que aconteçam Essas sessões de tradução E vou tentar participar Sempre que possível Não dou aqui Nenhum compromisso Vinculativo Que vou conseguir estar Em todos Por razões Que já expliquei Anteriormente Mas Mas pelo menos Tentar Acho que sim E acho que é importante As pessoas Porque as pessoas Essencialmente querem Sentir companhia E isso é importante também Sentirem-se acompanhadas Nesta tarefa Que podendo ser solitária Mas também podendo ser feita Em grupo Eu acho que é preferível Também acho que sim Mas para onde eu tenho mais É mais divertido Epá E mais Há bocadinho Estava aqui A tentar Descobrir Como andar a voltar Que é um problema Então É dinheiro Precisa de dinheiro Quanto é que o filme Não Já várias pessoas Relataram isto Que é Quando tu utilizas Um dispositivo V4L To loop deck Que é basicamente Um driver Que cria uma câmera Virtual Uma câmera Ah Estava a falar direito Agora Estavas a falar Há pessoas que ouvem O podcast Que dizem que a gente Só fala chinês Que é a mesma coisa Que eu digo Quando ouço o cripto café Aqueles gajos só falam chinês Mas eu ouço na mesma E agora estavas tu A falar chinês para mim Sim Eu tento traduzir A me dizer as coisas E depois traduzir Para as pessoas perceberem E quando não o faço Deem-me na cabeça Que é para eu fazer Neste caso não traduzas Mas explica Ok O V4L To loop back É o quê? O V4L To loop back É uma Vcam É um driver Para o canal Que cria basicamente Uma câmera de vídeo Virtual Que é o que tu usas Para fazer estas sessões Por exemplo Exatamente Vocês estão aqui Veio atrás Eu tenho um ecrã verde Atrás de mim E com o OBS Defino que esta imagem Está numa camada De imagens E a da câmera Ou da webcam Que eu tenho mesmo Está numa camada Acima da imagem De background E por isso Eu apareço à frente Desta imagem Agora vou-te chatear Quanto é que tu gastaste Desse painel verde? 20 balas mais? Não, não Foi mais 100? Foi mais de 100 Então esquece Então não quer saber Se fosse uma Tinha ideia que tinha sido baratuxa Se fosse baratuxa Eu ainda ia-te fazer mais perguntas Assim não quero 100 euros não quero Esquece Podes avançar Continua Então a virtual cam Sim Altenção Se tu tiveres uma parede Toda da mesma cor De forma consistente Consegues fazer uma coisa Eu quero tapar isto Tenho aqui atrás Eu quero tapar isto Tenho aqui atrás E tapando Por tapando Comprava uma coisa verde Para fazer bonecadas Agora mais de 100 euros Não vale o investimento Para isso faço um póster Da Ubocorn Como fiz Como tive em tempo Mas é possível É possível que haja mais barato É possível que haja mais barato Que este Atenção É uma questão de procurar Quando eu comprei Não consegui encontrar Nada mais barato Porque havia um Foi na altura Em que estava toda a gente A comprar coisas destas E a conexão Ah sim 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 E então era muito difícil Encontrar Agora talvez esteja capaz De se ver coisas mais baratas Há e havia um problema Uma aplicação em eletrón Que por isso Baseada em Chromium E que não encontrava A webcam E então pá Comecei a procurar Coisas na internet Até que encontrei Passando um argumento Que é o Exclusive Underscore Caps Igual a 1 No comando No comando que carrega Que inicializa O driver Da webcam virtual O Chromium Passa a detectar A webcam virtual Ok Exclusive Caps Está bem Exclusive Underscore Caps Igual a 1 E pronto E isto foi Em termos Essenciais A minha semana De software livre A sério Então olha Agora prepara-te Que hoje Hoje está e hoje Foi uma semana Não é uma semana Porque há aqui uma coisa Que eu tenho para dizer Que já aconteceu Há mais que uma semana Mas eu esqueci-me E era Não sei se tu te recordas Nós estávamos a gravar Na semana passada Eu estava a dizer Epá tinha mais Qualquer coisa para dizer Mas entretanto Estávamos a escapar Não sei se já estávamos a gravar Ou se foi antes De começarmos a gravar Mas pronto Já sei o que era Eu falei aqui Há uns episódios Que usava uma solução Portanto eu comprei Uma Eu comprei uma coluna Portátil E lembro-me de estar a falar dela Quando tivemos aqui O Pedro Da Colabora Com o convidado Estava a falar o último nome dele Pedro não fico chateado comigo Mas pronto Eu sei bem quem tu és E és uma ótima companhia Mas pronto Estava a falar sobre isso E comprei uma câmera Uma câmera Uma coluna Que tem uma coisa muito interessante Que é um jack 2,5 Para poderes Ou seja Aquilo é uma coluna Bluetooth Mas tens uma coluna Um jack 2,5 Para poderes ligar Diretamente qualquer coisa Via cabo E tem uma alimentação USB O que é porreiro Porque a minha cabeça Começou logo a funcionar E eu liguei um Raspberry Pi Que se alimenta Da própria coluna Portanto A porta USB Dá intensidade suficiente Para que o Raspberry Pi Trabalhe E tem um jackzinho Pequenino Uma coisa minúscula 2,5 2,5 Para sair o som Do Raspberry Pi Para a coluna E faz com que eu tenha Uma aparelhagem portátil Aqui e ali Ainda por cima A bateria daquela coluna É grande E então dá-me perfeitamente Para dar som Agora qual é o problema? Qual é o software Que eu tenho Dentro do Raspberry Pi? Até há pouco tempo Tinha uma coisa Que era o volume O volume É uma solução usada Pelos audiófilos E que depois ligam aquilo a DAX Ou seja O Raspberry Pi é barato Corre o volume Depois pões um DAC Um bocadinho mais caro Digo um bocadinho mais caro Porque eu tive a ver coisas Fiquei impressionado Com os preços De umas plaquinhas Deste tamanho Para sair o analógico E os giradiscos Que eles depois ligam Àquilo e não sei o quê Eu sou um gajo Um bocado mais bruto Portanto a única coisa Que eu liguei ali Foi O som que vinha Com o próprio Raspberry Pi E à coluna E fico satisfeito Qual é o problema? O problema é que o volume De vez em quando Empanca Não sei se é porque aquilo A coluna por exemplo Quando fica sem bateria O Raspberry Pi Fica sem bateria também E então aquilo Corta a corrente rápido De forma abrupta E pronto Raspberry Pi Cartão de memória Portanto é uma coisa Que nem sempre É a coisa mais saudável Para equipamentos E então o que é que acontece? Eu estava um bocado Chateado E não me apetecer Estar outra vez A entrar em Instala o volume Instala o plugin Do Spotify Ah e porque A aplicação que eu tenho A funcionar lá dentro Aquilo que me interessa Basicamente é O Spotify Para poder Em qualquer momento Que estou a usar o telefone Na mesma rede Wi-Fi Ele encontra o meu dispositivo E eu passo a pôr o áudio No software que está No Raspberry Pi O que é que acontece? Fui à procura E tinham-me falado De uma solução Que era Era uma coisa muito crua E que era basicamente O Raspbian Do mais cru que há Sem painel web Sem nenhuma configuração adicional Com uma coisa Que se chama Raspotify Que é um pacote Que tu Ou seja Adicionas É não é? Faz-te lembrar Alguma coisa Entre o Rasputin E uma coisa Um bocadinho mais Arranhada de garganta Mas basicamente Tu instalas o Raspbian Instalas o repositório Deste Raspotify Instalas o pacote E a partir daí Anated Upgrades Que é para aquilo Funcionar Como uma appliance E a partir daí Tu ligas aquilo E 3, 4 segundos Depois Aquilo aparece na rede E tu mandas Informação para lá E está a funcionar Ou seja Não preciso estar Porque eu num volume Volto e meia Aquilo depois controlava Os volumes Controlava Outro tipo É fixe Se eu quisesse De facto usar Um volume Para rádios online Para ter biblioteca De mídia local Ou seja Para outras funcionalidades Como basicamente Eu quero aquilo Como transformar A minha Fender Numa coluna inteligente Sem ser demasiado inteligente Ou seja Sem ser o E.T. Phone Home Como acontece com muitas Dessas colunas inteligentes Consegui um compromisso Muito afixe Com eu diria Praticamente zero Configuração Ou seja Eu instalei aquilo A coisa que me deu Um bocadinho mais trabalho Porque não é uma coisa Que eu faço habitualmente Foi configurar a rede Wi-Fi Por command line Porque o meu Dongle de USB Não é a coisa mais Pacífica Em termos de configurações Ou seja Tu não consegues Pelo Raspo Config Ou RP Config Ou como é que se chama Aquele aplicativo Que vem com o próprio Raspberry Foi a coisa que Efetivamente Deu mais trabalho E que mesmo assim Foi Eu não diria irrelevante Mas Próximo disso Com a vantagem De quanto menos software Tens a funcionar Menos software Tens que gerir E menos coisas Há para partir Portanto há partido Daquilo há de funcionar Espero eu Anos a fio Até eu me chatear Outra vez Mas pronto Esta era uma coisa Que eu tinha já feita Da semana anterior Agora Uma que eu Não sei se te interessa Ou não a ti Não sei se tu és Utilizador de Thunderbird Falámos por acaso Hoje trocámos algumas Mensagens sobre e-mail Não vou aqui Levantar muito o pano Mas eu tenho O Thunderbird É daquelas aplicações Que eu tenho sempre abertas A par com o Firefox Eu quando ligo um computador O Firefox Normalmente está sempre aberto E o Thunderbird Normalmente está sempre aberto também O que é que me chateia Com o Thunderbird É E era uma coisa Que por exemplo O Unity tinha O gnome Não sei se tem ou não Que é um extra Ou um add-on Ou não sei como é que se chama No gnome Tu saberás melhor do que eu Uma extensão Uma extensão Exatamente Uma extensão Para tu conseguires Minimizar o Thunderbird E ficar-te num Um tray icon Portanto um ícone Ali ao lado do relógio Não sei se existe Mas por uma missão Ele não faz Pronto Isso irritava-me um bocado Ou seja Para teres o Thunderbird aberto Teres que ter O Thunderbird A ocupar-te Um espaço No teu painel Na tua barra de tarefas E então Eu de vez em quando Lembro-me destas coisas E vou à procura De soluções Será que já existe Uma solução para isto Ou não E descobri uma coisa Que está nos repositórios Da Canonical Portanto Ou então Em algum dos PPAs Que eu já adicionei Mas provavelmente Será da Canonical Que é um pacote Que tu instalas Muito simples Que se chama Bird Tray E que faz com que Tu consigas ter Algumas coisas giras Como E efetivamente A mais simples de todas Que é Quando fechas a janela Do Thunderbird Ele não fecha Vai-te para A área de notificações Lá ao pé do Telegram E de outros ícones Mas tem depois Outras pérolazinhas Que eu não vou Não vou alongar-me Mas essencialmente Eu não sei se isto já existe Há anos ou não Eu não fui à procura Dessa informação Sei que da última vez Que eu tinha tentado Encontrar uma solução Para isto Não tinha conseguido Chegar de lá Desta vez Como encontrei Tão rapidamente Uma solução Para o meu problema Eu quero acreditar Que é recente Por outro lado De ser um pacote Que está nos usuários Da Canonical Não há de ser A coisa assim Mais recente Do mercado Digo eu Mas pronto Seja como for Gente Malta que usa Thunderbird E que se irrita Como eu Por Eu quero o Thunderbird Aberto Mas quero o Thunderbird Lá arrumado Ao lado do relógio APT install Bird tray E ficam com o vosso problema Resolvido Esta deu-me uma satisfação Uma satisfação Muito Muito grande Agora deixa-me olhar Para o relógio Para saber quanto tempo É que eu vou demorar A falar sobre o próximo ponto E que tem que ver com Uma coisa que nós falámos Eu acho que falámos Na semana passada Não me recordo Pelo menos eu já comentei isto Com algumas pessoas Que é a atualização Do Nextcloud 21 Sim Falámos disso Saiu esta semana Exatamente Saiu esta semana A atualização para o Nextcloud 21 Eu tenho várias instâncias De Nextcloud em produção E falei delas aqui Sobre se não me engano A parte de backups Ou seja Implementei uma situação Generalizada de backups E com a saída Do Nextcloud 21 Tu tens que fazer Uma configuração adicional No PHP CLI Por causa do APCU E então Porque senão Aquilo engata tudo Nem o upgrade Corre bem até ao fim E então A trocar mensagens Com o Tiago Maurício O Tiago Deu uma solução Portanto Méritos para ele Porque estávamos os dois Ou seja Eu escolhi Uma das minhas máquinas Aquela que usa Normalmente para testes Dizia Olha Vou subir esta para 21 Para ver o que é que se passa Para tu tens pôr aquilo em beta Para subires para 20.008 E depois é que Encontras a 21 E na 21 Aquilo engatou De todo tamanho E então Ao desengatar Aproveitei para continuar Um trabalho Que já tinha começado Que é de continuar A fazer as peças Que faltam Da minha Da minha Ansible Roll Para ter Para ter uniformizado O meu setup Nextcloud E para Uma Nextcloud Que eu preciso lançar Hoje à manhã Lanço aquela Roll Até porque Já tinha visto outras coisas Feitas por outras pessoas Isto pode parecer Que estou a reinventar a roda Mas não estou Estou apenas a fazer Uma coisa à minha medida E com as configurações Que me fazem sentido a mim Eu prometo Que quando estiver concluída Que vou partilhá-la Até porque Não vai ser difícil Será sempre a minha Nextcloud Não é a Nextcloud Que eu quero que seja De toda a gente Portanto quem quiser utilizar Para utilizar Mas essencialmente Estive-lhe a juntar Algumas peças Nomeadamente Aquelas que fazem Com que Com que O upgrade Da 20 Para a 21 Seja mais tranquilo E aproveitei a embalagem Para fazer Também Algumas alterações Ou seja Eu usava Em algumas instâncias Eu usava a solução A PAS Com o módulo PHP E Méritos Méritos À simplicidade Com que o Ansible funciona Com Meia dúzia De comandos Consegui trocar De APAS Para NGINX E consegui trocar Também O módulo Da APAS PHP Para PHP FPM Eu não diria Sem downtime Mas com um downtime Muito muito reduzido Que basicamente É remove e instala Remove e instala E está tudo a funcionar Se eu utilizo o final Praticamente não dá por nada E consigo ter a coisa Bastante mais Uniforme E eficaz Portanto À boleia De um upgrade Para 21 E de uma resolução De problemas Consegui matar Vários quest Tenho a minha role Praticamente concluída Nesta fase E tenho E tenho também Algumas instâncias Que não estavam ainda Até funcionavam bem Mas não estavam 100% Optimizadas Pelo menos para o meu gosto Neste momento estão a funcionar Que é Que é um mimo Entretanto Descobri duas coisas Uma que é E que tem que ver com Lá está Com mais uma das Das peças Dessa role Que é A instalação E a ativação Do certificado Let's Encrypt Eu não sei se Tu usas muito Let's Encrypt Diogo Só para tentar Aqui localizar Eu Sim Eu uso Acho que todos Os certificados Essencial Que eu tenho Pessoalmente São de Let's Encrypt Profissionalmente não Como é que fazes Como é que fazes A parte da gestão Das atualizações Os renews Ou seja Ativas crone Vais lá manualmente Quando aquilo rebenta Crone Idealmente tenho Um crone O script que eu tenho Que escuta no crone Eu já reparei Que ele De vez em quando Rebenta Em algumas das interações Não percebi porquê E não Se há alguma coisa Que falha Num dos casos Ou num dos certificados Porque ele Renove todos Ao meio de tempo Exatamente E depois ele Interrompe Ou uma coisa assim De género Não percebi ainda O que é que vai causar Atento ao que eu te vou dizer A seguir Porque resolves o problema Num instante Ok Estás pronto? Estou O que é que eu Evolui também Nesta minha Investigação Ou seja Deixei de usar O certo bot Via Depp Ou seja Via apt E passei a usar O snap do certo bot O que me facilita O que me facilita Muito Não só dependências Mas versões Ou seja Tudo o que seja Qual é a coisa que tenha Snapd E tu certamente Os servidores que usas A nível pessoal Para o Let's Encrypt Devem ser o Ubuntu Calculo eu Portanto Tu faz um snap install Ao certo bot E ficas com o problema resolvido O problema resolvido Em termos de Instalação de software Porque não sei Se foste recentemente Lá ao site Do Let's Encrypt Mas tu tens que escolher Qual é o sistema operativo Qual é a versão Do sistema operativo Qual é o software Onde queres correr aquilo Epá esquece Não faças isso Vais Snap install Certbot E não tens de preocupar Com rigorosamente Mais nada Portanto em termos Digestão de software É isto Depois geras o certificado Da maneira que te convier melhor E aí Cada um terá As suas necessidades Específicas E O comando Eu também usava Um script Eu usava um script Para fazer A renovação De certificados E esse script Basicamente Renovava-te os certificados E a seguir Fazia-te um reload Ou um restart Aos serviços Que os utilizavam E o que é que eu descobri? O que eu descobri É que tu basta Fazeres um cron Ao certbot renew E ele vai-te logo ver O que é que há Para renovar ou não E caso renova Algum certificado Tu tens um hook Que podes ativar E quando No próprio Let's Encrypt E quando o Let's Encrypt E só quando O Let's Encrypt Renova um certificado Ele faz-te Esse hook Ou seja Reload do Nginx Por exemplo Ok É difícil de rebentar Ou seja Não é difícil É mais difícil De rebentar Nestas condições Não precisas De um script Adicional Para fazer isto Portanto Precisas de uma configuração No Let's Encrypt E o teu cron Passa a ser E eu faço Não sei como é que tu faz A tua receita A minha receita é weekly Ou seja Todas as semanas Porque os certificados Depois do Let's Encrypt Tem aquela coisa Que é Os que não Os que expiram Num prazo Num prazo superior A 30 dias São ignorados E portanto Tem que ser inferior A 30 dias Portanto Eu faço Eu faço Cron's weekly Para ele poder Semanalmente Ver o que é que é Ou não Que é para poder ir Renovando Que é para aquilo Nunca quebrar Deixa de usar um script Portanto Passei a usar apenas Shortbot Renew Em weekly Uma coisa que eu me lembro Que tu dizes Que não conhecias também Que era o Arroba weekly No crontab Portanto Basicamente é só isto Tens é que adicionar Um hook No Let's Encrypt Para que A coisa Para que a coisa Ou seja Seja renovada Exatamente Ora eu tenho só Que fazer aqui Uma operação Espero que isto Não vá Rebentar com nada Ok Let's Encrypt Era isto Let's Encrypt Era isto Sim ok Eu depois vou Partilhar algumas coisas Não consigo partilhar Já tudo Mas vou partilhar Algumas coisas Tenho ainda Uma nota final Que tem que ver Com uma ferramenta Que nós já usámos Aqui também Já falámos Eu lembro-me de falarmos Disto ainda com o David Com o David Negreira Quando ele era Presença assídua E nós ainda não Perdemos a esperança Eu sei que o David Ouve o podcast Portanto vamos fazer Aqui alguma pressão Ainda não perdemos A esperança De o voltar a ter Aqui semanalmente Mas pronto Fica no ar Agora lembro-me de falar Nessa altura Falar com ele Sobre a ferramenta SSH import Para fazer importação De chaves SSH É uma coisa que acontece Nas instalações Mais recentes Do Ubuntu Server Eu penso que a partir Da 18 Ou seja Durante a instalação Do Ubuntu Server Tu consegues dizer logo Se tiveres internet Claro Para importar chaves SSH Do utilizador Que querias Durante a instalação Do Launchpad Ou do GitHub GitHub Exatamente Se por acaso Queres fazer isso Mas à posteriori Ou seja Se queres Depois da instalação Em qualquer momento De fazer essa importação Podes também fazendo Usando a ferramenta SSH Traço import Ou Traço GW Ou GH Ou LP Para fazer logo a importação Das plataformas GitHub Ou Launchpad Qual é que é aqui a questão? A importação das chaves Do Launchpad É Completa Ou seja Se eu tiver mais do que uma chave No Launchpad Todas as chaves São importadas No GitHub Não sei se é das minhas chaves Que são especiais Não sei se tu já usaste Esta ferramenta alguma vez Ou não Mas Só usei com o Launchpad Eu tenho quatro Eu tenho quatro chaves No GitHub E a única Ele apenas me importa Uma das chaves O que é uma chatice Porque Nem sequer eu percebo Qual é que é a lógica Ou seja Qual é que é a chave Que é importada Portanto Eu gostava de Controlar isso Não sei se é Azelhice minha Acredito que possa ser Mas No Launchpad Funciona tudo perfeitamente No GitHub Não consigo Portanto Acabei por usar uma solução Porque a minha solução seria Importa as chaves Do GitHub E a partir de quando elas Estiverem atualizadas lá E quando eu precisar de alterar Mudo-as lá Assim Tive que usar uma solução alternativa Ou seja Tive que fazer importação Chave a chave Isto porque eu não posso fazer Importação das chaves Do Launchpad Porque o Launchpad não Ou seja Eu não consigo fazer upload Das chaves que eu uso Das minhas chaves AD Eu não consigo fazer Para Eu só consigo fazer RSAs Para o Launchpad Portanto Eu estou a fazer transição Estou a deixar de usar RSA Portanto Terá mesmo Se for uma plataforma destas Terá que ser com o GitHub Que eu vou ter que me Apoiar E neste contexto Pelo menos o SSH Import Não me serve E era isto A minha semana foi assim Basicamente E foi uma boa semana Olha foi uma semana Bem passada Olha E por falar em Passar bem Nós já estamos Passar bem Não 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 Há uma novidade Já tenho para falar Da semana passada É que finalmente Já temos o nome Fiche No No YouTube Já dissemos isso pá Já dissemos Já dissemos logo Logo na semana Estamos à espera Ok Está aí aqui nas notas Agora já temos mesmo Sim, sim, sim Eu sei Já tinha Já te falamos Ah, ok Fiche Ok Minha ideia de não ter falado Vais ver o episódio Que se chama Não, tu mudaste-lhe o nome Foste um chato do raio Mudaste o nome ao episódio Aquilo estava tão giro Mas pronto Se fosse só vir esse episódio Estava lá Ok Adiante Siga Outra novidade Nós falamos aqui Como parte do Assunto mais alargado Da renovação Da comunidade Ubuntu A nível mundial Estava a ser criado Um Um comitê De pesquisa De comunidades locais E que ia haver A criação desse comitê Pronto Ia ser composto Por pessoas Já sabemos agora Quem Quem o vai compor És tu Tiago Sou eu É o Michael Hall Um dos antigos Community managers Do Ubuntu É o Naudi Que é um membro Da comunidade Venezuelana Bastante conhecido Também E é o Olá Cocoye É um nome difícil Para nós É um nome assim Um bocadinho difícil Para nós Porque é de Mianmar E eu ainda não Sei pronunciar O nome Aliás Eu não conheço A pessoa Algo que ainda Vou ter que Me informar Sobre quem é a pessoa E falar com a pessoa Obviamente E pronto E as atividades Hão de começar Em breve Até porque este Comitê tem uma duração De seis meses Portanto Não é uma coisa Para se eternizar Exatamente Vamos ver Eu fiquei muito contente Quando vi os nomes Fiquei muito contente Por saber Que de facto Havia alguma movimentação Ou seja Que tinha havido Efetivamente Um avanço No processo Fiquei contente Também quando vi Que estavas lá tu Aliás já tive a oportunidade De dizer isso Antes de começarmos a gravar E fiquei contente Por ver lá também O Michael Hall O Naudi Eu tenho como pessoa Extremamente ativa Na comunidade Latino-americana Ele está Normalmente envolvido Ou pelo menos É muito Muito ativo Na organização Da Zubucon LIA LIA Latina América Para quem Possa não saber Este Cocoyé Que eu estive a ver Aqui no Lounge Despedes Espreitei há bocadinho E vi que era A avaliar pela fotografia Será Alguém do sexo masculino Mas também não tem A mínima referência Não sei se é Não faço ideia Não faço ideia Quem seja Não tem a mínima referência Nem boa nem má Portanto Vamos Juntar-nos E vamos trabalhar Sim É bom É bom também Ver pessoas Que nós não conhecemos Claro que sim Porque nós precisamos Que não sejam sempre Os mesmos Ou só os mesmos A fazer tudo E a dar as ideias E a sugerir coisas Exatamente Ora Adiante Siga Novidades Notícias Já está já na nova Está aqui para falar Há muito tempo O lançamento do Ubuntu Core 20 É sério Saiu É verdade Saiu Vê lá tu Já foi há mais de um mês Vê lá tu Já não era novidade Quando nós colocámos Na lista de coisas Para falar E continua A não ser Mas há novidades interessantes No que ele tem De novo Pelo menos Eu acho interessantes O suporte para Secure Boot Para os dispositivos Que tem Obviamente Só outros dispositivos Com CPUs Da Intel e AMD Imagens customizadas E o suporte oficial Certificado Para Raspberry Pi A possibilidade De fazer Recuperação Das imagens Dos dispositivos Apenas Escolhendo Uma opção Correta De partilhação No Boot E Muito interessante Para mim Que é O suporte inicial Para MASH E Cloud Unit Ok Ou seja Podermos Gerir Em escala Instalações Reconfigurações Reinstalações De dispositivos EOT À distância até Isto torna O Ubuntu Correta Uma plataforma Bem mais interessante Do ponto de vista Comercial Eu acho Sim Sem dúvida alguma Há dois posts Interessantes Um no blog Do Ubuntu E outro No discorso Do Ubuntu Com detalhes Vocês Passam por lá E a partir daí Podem informar-se Mais Só referir Que o suporte Para Secure Boot Inclui também Resuporte Para Full Disk Encryption O que Nos tempos Que andam É muito Muito importante Yep Estou contigo Ora Já falei Disto um Um bocadinho Noutro episódio Que é o lançamento De um livro O Mastering Ubuntu Server Do Jayla Croix Eu comprei o livro Comprei o livro E Ainda não li Mas já Está na minha Pilha de livros Para ver Já conta Comprar Já conta alguma coisa Exatamente E o meu take O meu take Sobre o livro Porque eu olhei para ele Não li Mas Passei os olhos Por lá Já tens um take Sem ler Sem ler todo Sem ler todo Exatamente Olhei para ele Procurei alguns Aspetos específicos Do que é que Do conteúdo Sobre o conteúdo E a minha opinião É que Embora ele não faça Sempre as coisas Como eu acho Que deveriam ser feitas Ele faz as coisas De formas Que funcionam Ok Não há dúvida De nenhum E É uma boa forma De começar A aprender Estas coisas E de nos Introduzirmos Aos temas Um exemplo Que eu dou Ele instala O Docker Pelo App Que é uma coisa Que eu não recomendo Fazerem Porque o Docker Dos repositórios Frequentemente Está desatualizado E há um snap Do Docker Que é atualizado Com regularidade Pronto Esse tipo De pequenas coisas De pequenas diferenças De opinião E de solução Que estou a falar Quando falo Que não era a forma Que eu faria Certas Certas Coisas Mas tirando isso Acho que é um livro Que vale a pena E se quiserem Mulher a ponta Dos pés Na administração De um servidor Como o Ubuntu Server É um bom ponto De começo Certo Por mim tudo bem Tu já agora Não sei se queres Onde é que compraste Onde é que conseguiste Comprar o livro Ou se correu bem O envio Eu comprei Formato digital Atenção Mas também Há formato físico Formato digital Custa 27 euros 38 é livro Mais e-book E o sítio onde comprei Foi no site da editora Que é a Pact Deixo também um link Para isso Eu quando compro papel Normalmente compro Na Book Depository Que eu costumo ter lá Os nossos títulos E eles entregam Até bastante rápido E habitualmente Nem sequer cobram Custos de envio Que é muito agradável Pensei que tinhas usado Uma solução dessas Mas digital é sempre mais fácil Porque é instantâneo Exatamente Ok Mais notícias Agora notícias Dedicadas A um dos projetos Que eu tenho De especial interesse O ePorts A sério? Mas o que é? Começaste agora? Foi? Foi Comecei agora pelo tema Há uma nova versão Do Teleport Que é o cliente De Telegram Para o Ubuntu Touch E é uma Novidades bastante interessantes Porque Há uma versão nova Com Uma performance Muito melhor Do Teleport O scroll Da lista De chats Está Muitíssimo Mais rápido O carregamento De uma conversa Quando entras Durante um grupo Que tem Muita atividade Também Melhorou muito E isto Isto foi feito Mudando O número Máximo De threads Que o Teleport Pode lançar Para processar Todas estas coisas Se usam Ubuntu Touch Não deixem de fazer Esta atualização Porque Ela é de facto Muito Muito Vantajosa Isso não dá Cabo De nada O facto De teres Mais threads Não dá Cabo De Não Não notei Nada Nem no BQ4.5 Nem nos outros Dispositivos Que notei Isso Claro que o BQ4.5 Continua a ser um dispositivo Com uma certa limitação De recursos Hardware E pronto E não há magia Que faça Que altere Esse detalhe Mas mesmo Nesse dispositivo Se nota Que a aplicação Ficou mais Mais rápida Mais suave Fiz Ora Também Há uma página nova De dispositivos Já que falámos Em dispositivos Se forem Devices.buntu.touch.io Que é A página Que tem Lista de dispositivos Que são suportados E os detalhes Sobre o quão bem Suportados são Vocês podem ver Uma nova página Com um design Muito mais Atrativo E também Com Eu acho que Que é mais informativa Sobre Sobre O estado De cada dispositivo Não sei se já viste A página nova A nova ainda não É pá Tens que ver Vale a pena E mesmo A página De cada dispositivo Que depois Há a listagem E depois podem Consultar cada dispositivo Ainda não existe Para todos Mas vai haver Para todos A identificação Exatamente Do que é Que está a funcionar E do que é Que não está a funcionar Isto já havia Um bocadinho Antes Mas Aqui está Muito mais Óbvio Cada uma Uma dessas Ou já estava instalada Ou para poder Flashar E para poder Experimentar Em condições O Ubuntu Touch Ok Eu vou falar Dos meus Daily Drivers Que é O OnePlus One Ok E o OnePlus 3 Qualquer um destes Dois dispositivos Eu recomendaria E Dizem-me que O Volafone Também Está com Um suporte Muito bom Vendo Quem vem Eu Mas o OnePlus A partir É um segmento Acima Bastante acima Dos Volafones Não O OnePlus One E o OnePlus 3 Não é muito acima Não Ok O OnePlus 3 Eu diria que é comparável Ao Volafone Ok E o OnePlus One Tem a vantagem De ser mais barato Já é bem mais antigo Agora Há muitos mais a vir O OnePlus 6 É um dos dispositivos Que está aí Na calha O Firephone 3 Também está aí Na calha Há uma série De dispositivos Que estão Que ainda não são Terminados Mas que estão Muito perto De ser terminados E E haverá novidades Nesse campo Em breve Ok Agora Para falar em dispositivos Tenho aqui na minha mão O Pine Phone Agora está desligado Mas De vez em quando Ligo E experimento coisas Uma das coisas Que eu falei Que não estava A funcionar bem Anteriormente Era O GPS O GPS Já está a funcionar E Talvez já tenha Mencionado isso E a outra coisa É a câmera A câmera Finalmente Os patches Para resolver A questão Da câmera Ser extremamente Lenta Já entraram Já está usável É claro que É uma câmera Bastante limitada Em si Pelo que não vão ter As fotografias Mais bonitas Do mundo Nem nada Que se compare Mas já dá Para tirar fotografias E para apontar E tirar fotografias Que era Enquanto mexe A câmera ficava Desfocava Desfocada E demorava Muito tempo Para focar de novo E isso agora Já não é uma coisa Que acontece Já 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 está Ultrapassado Portanto o Pinephone Aos poucos Está-se a tornar Usável De facto Fiz Isso é muito bom Outra novidade E agora é uma novidade Muito pouco agradável É que Não sei se A maior parte das pessoas Não sabem Como é que isto funciona Que é Como é que funcionam Os certificados SSL Ah sim, sim, sim Conta, conta Ok Basicamente Há um conjunto De organizações A nível mundial Que são As Certificate Authority Que validam ou não Um certificado SSL Eles têm Os seus próprios certificados E quando alguém Quer um Um certificado Pede um certificado A uma entidade Deste tipo Uma Certificate Authority Às vezes tu mandas O certificado Já para eles assinarem Outras vezes Eles geram Portanto Deixa-me interromper-te Porque se já Simplifica O exemplo que eu dava Normalmente Quando falava sobre isto A informação Era A capacidade que qualquer Pessoa tem De pegar uma folha branca E escrever nela Carta de condução E de fazer um boneco Da sua cara E escrever o seu nome E mostrar aquilo A qualquer pessoa E basicamente diz assim Olha Isto é a minha Carta de condução Agora A diferença Disso E isso tipicamente Para quem não está a par São ou os certificados Auto-assinados Ou aquilo que É um qualquer certificado Que não é Não tem uma chancela Ou seja Não é oficializado Por uma entidade Vamos lhe chamar Credível Portanto Nós quando E perante uma autoridade Ou perante Seja qual for o documento Que nós temos Temos que apresentar Alguma coisa Que seja De alguma forma Validada Por uma entidade Que não sejamos nós Ou seja Que alguma entidade Que seja Normalmente Em condições desejáveis Que seja auditada E que seja E que tenha E que tenha alguma Pelo menos Alguma idoneidade Para poder Garantir A veracidade Daquilo que está Acho que Presente no documento Portanto E é isso que acontece E isso acontece também Com os certificados Mas pronto Desculpa Ter-te interrompido E eu Podes continuar Mas isto é Uma boa interrompção Até porque É muito relevante Sobre os aspectos Que vamos falar Que é E essas entidades De facto São editadas E elas produzem Uma série De documentação Uns aos outros Para demonstrarem As suas práticas Neste caso Além de Uns aos outros Também fazem Perante os browsers Portanto Os fabricantes Dos browsers De forma a criar Uma relação De confiança Com provas Da competência E das boas Práticas No seu dia-a-dia E depois Há outros Aspectos Interessantes É que Algumas Destas Certificate Authorities Tem Aquilo que se chama Sub-Certificate Authorities Portanto Ou são Spin-offs Portanto Uma sub-empresa Do mesmo grupo Ou algo assim Desse género E a A casa-mãe Assina o certificado A outra E fica reconhecido Perante todos os outros Como Como sendo Uma Uma Entidade Reconhecida E há também O caso De haver Certificate Authorities Ou CEAs Que são mais Pequenas E que De facto Pedem a uma Certificate Autority Maior Para assinar O seu Certificado Esse é Por exemplo O caso Da portuguesa E pública Que é uma empresa Pública Que é a Multicert A Multicert É a CEA Que por exemplo Quase todos Ou todas Mesmas as entidades Do Estado Utilizam Para Para assinar Os seus Certificados SSL É também A entidade Que gerou Os certificados Para os cartões De cidadão E quando Foi criada A Multicert Pediu a outras Entidades maiores Para assinar Os seus certificados Uma delas É uma empresa Espanhola Do mesmo tipo Também é uma CEA Chamada Câmera firma E quando isto Aconteceu A Câmera firma Perante todas As outras CEAs Maiores Que ela E perante Os browsers Disse A Multicert É agora Uma sub CEA Da Câmera firma Só que As sub CEAs Na prática Não são Entidades Independentes De uma da outra E neste caso A Multicert E a Câmera firma São entidades Independentes O reporte Desta informação Imprecisa Foi algo Que impressionou Pouco As outras CEAs Porque Basicamente O reconhecimento De uma CEA Com uma CEA Válida Perante as outras Tem a ver Com a reputação E com a qualidade Da informação Que produz Sobre o seu trabalho Ora Se Este tipo De erros Elas outras Começam a pensar Aquilo se calhar Não é O melhor tipo De entidade Possível Isto Já aconteceu Há uns anos Descobriu-se Há uns anos E A Câmera firma Foi avisada E entretanto Quer a Câmera firma Quer a Multicert Voltaram a cometer Múltiplos erros Até mais graves Que este Que levou A que A Mozilla E os outros Fabricantes De browsers Decidissem Que Que iam deixar De confiar Na Câmera firma E que iam revogar Os certificados Da Câmera firma Ao revogar Os certificados Da Câmera firma Todos os certificados Assinados Pela Câmera firma Inclusive É o da Multicert E o dos clientes Da Multicert Deixam de ser válidos Ou seja Muitos Muitos Certificados De entidades Públicas E privadas Em Portugal Vão deixar De ser válidos Por volta De Abril Maio Quando O Chrome Vai descontinuar O reconhecimento Desse certificado E Pensa-se Que Pouco depois Os outros Parausas irão atrás Até porque Quem iniciou Estas investigações Foi a Mozilla E é altamente Provável Que a decisão Vá a ser igual E isto É grave É grave E vai ter repercussões Muito interessantes Na internet Em Portugal Vai ser giro Vai Eu estou Curioso Nós Em termos de trabalho Estou descansado Em termos pessoais Estou como tu Faço parte da equipa Let's Encrypt Portanto Eu já ouvi uma altura Em que comprava Certificados Mas além de serem Não eram Estupidamente caros Mas além de custarem Dinheiro Eram difíceis de gerir Eu comprava aquilo Para aí 20 ou 30 euros Por ano Não me chateava Para aquilo que era Não me chateava Para ir além Sim Depende também Do tipo de certificado Exatamente Certificados diferentes Para o uso pessoal Eu não precisava de um EV Portanto Era uma coisa Bastante mais barata Mas Enquanto utilizador Da internet Sim Acho que me vou divertir Um bocadinho E acho que o problema Não vai ser aí O problema vai ser Que é sempre aquela Preocupação Que é Se as pessoas Se habituam Clicar no Confio certificado E bola para a frente Porque dependendo do browser A mensagem Pode ser mais ou menos Explícita Em termos de Aviso De quebra de segurança Da cadeia de segurança E Tu precisas de ir A um determinado site Que tenha um certificado Multicert E que vai deixar de estar Devidamente validado Nos browsers Tu das duas Uma Ou deixas de ir ao site Se for uma coisa Que não é demasiado urgente E é perfeitamente tolerável Ou então Se queres muito Porque tens que Sei lá Renovar o passe Ou tens que Ceder a um determinado serviço E fazes ok No certificado E avanças na mesma Se aquilo depois vira moda Ou seja Se tu começas a avançar Na mesma Para todo e qualquer certificado E aí É uma chatice Em termos de De Da tua navegação segura Não estou a dizer a tua Em específico Porque és um tipo Responsável Acho eu Mas do utilizador comum Pode ser grave Se a pessoa Se começa a habituar Ah É mais um daqueles avisos Como os avisos das cookies Que um gajo Fecha aquilo e acabou E aquilo não serve para nada Este não é bem assim Portanto pode ser uma coisa Bastante mais grave E não é desejável Que o utilizador comum Se habitua A fechar aqueles avisos Por causa disto Mas vamos Vamos aguardar Cá estaremos nós Certamente Para comentar Os resultados disso Ainda há algum tempo Para obter certificados novos As entidades Foram avisadas Vamos ver Se todas elas Diligentemente Tratam deste assunto Nós é que vamos A ficar sem tempo Exatamente Nós já escutámos O nosso tempo Fecha lá isso Temos que ir embora Ora Este episódio Foi produzido por mim Tio Constantino Pelo Tiago Carrondo E editado pelo Oxente Carrapiço O Senhor Podcast E até para a semana Até à próxima Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino Tio Constantino Obrigado.